A roxadeira do Brasil, vai! Olha o mais novo movimento do Brasil, olha o pichando aí Bahia Eu quando eu nasci mamãe passou mel em mim velho É por isso que eu sou doce papai Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel Prepara o joguinho minha galera, vamo lá Eita manhã, pode se jogar que o pichando tá na área velho Todo mundo no joguinho, prepara o movimento agora, vamo lá Eu acho que o papai me fez dentro de um canabial Por isso nasce doce e suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minha veia o sabor açucarado E com a chiclete tô sempre em uma boca Tô sendo degustado e a galera fica louca A noite quando chega eu fico assim Tem sempre mais de cinco, vamos embora Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, olha agora Fim, olha minha filha, vem manhã, vem Quem prova não esquece, quer de novo ficar afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Eu acho que o papai me fez dentro de um canabial Por isso nasce doce Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minha veia o sabor açucarado Igual chiclete tô sempre em uma boca Tô sendo degustado e a galera fica louca A noite quando chega eu fico assim Tem sempre mais de cinco, dando um em cima de mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem prova não esquece, quer de novo ficar afim Você quer ficar afim, é assim? A menina tá doide aqui, ó É porque mamãe passou mel em mim Passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim É sucesso, passar o mel em mim, passar o mel em mim É por isso que eu sou doce, papai E o telefone do sucesso é 7191829109 de Oliveira Como diz o velho de tarde, o que é do homem bicho não come, mano velho Olha o movimento do bicho, olha aí, Bahia, vambora Eu vou ligar pra meu amor, dizer te amo, boa noite, tô cansado Hoje não vou te ver, e quando encerra a ligação, liga o som no meu carrão Minha galera aqui na frente, vem comigo, vem, vem, vai Opa, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Eu disse a rocha, maninha, a rocha, pai Ba, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Vem comigo assim, mamãe, vem, vai Mas a galera anda dizendo que eu tô dominado Eu reconheço, mas não dá um jeito na situação Final de semana, sexta-feira, eu tô preparado Eu pego o telefone pra ficar bonito Minha galera joga as duas mãozinhas pra cima, balança em mim Eu vou ligar pra meu amor, dizer te amo Boa noite, tô cansado, hoje não vou te ver E quando encerra a ligação, ligo o som no meu carrão Minha galera vem no joguinho, vem no joguinho, vem, vai Opa, ba, baladinha, ba, ba, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha, ba, baladinha Ô, tem o uísque, tem pichane, tem um monte de gatinha Vem, bora Ô, tem o uísque, tem pichane, tem um monte de gatinha Ba, baladinha Ô, baladinha, vem a minha galera, vem comigo, vem assim, vem Ô, mas a galera anda dizendo que eu tô dominado Nada disso, velho É conheço, mas não dá um jeito na situação Final de semana, sexta-feira, eu tô preparado E aí, eu pego o telefone E a galera, joga as duas mãozinhas pra cima Mas não, sai, rumo Eu vou ligar pra meu Quero ouvir Eu tô cansado E quando encerra a ligação Aí sim, velho Ô, papá, baladinha, papá, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Bá, pá, baladinha, papá, baladinha Tem pichane, tem pichane, tem um monte de gatinha Baladinha, papá, baladinha Na suingueira do pichane Ô, papá, baladinha, papá, baladinha Tem a rocha, tem um monte de gatinha Alê, Leleque Diga aí Isso é pichane ao vivo na veia Alô, Rafael Ricardo Moura É tudo de nós, papai Porra, pichane Eita, Aleque Quem gostou dá um gritinho, aê Para o joguinho assim, ó Mas elas viram Vem que o pichane tá na pista Pode pra que nós arrebia Tua história no chão, tô na ilha Faz o sucesso do pichane, papai Mas elas viram Vem que o pichane tá na pista Pode pra que nós arrepia Tua história no chão, dona ilha Mas elas gostam Se amarrou no brilho da minha cota Hoje que ela bebe água rosa E vem que eu te faço uma proposta Tudo fluindo e a minha melhora Quase a minha pior Você me virou as costas A meta evolui com bastante Já te perdoe, marido Se quer um distância Mas elas viram Vem que o pichane tá na pista Pode pra que nós arrepia Tua história no chão, dona ilha Mas elas gostam Se amarrou no brilho da minha cota Hoje ela bebe água rosa E vem que eu te faço uma proposta O baita onda em outro patamar De rascunho em alto mar na praia do Guarujá Vestinha linda que ninguém tá vendo Tá acontecendo o que nós tá vivendo No celular não registro o momento Caiu eu me apresento Rebola do talento E o bumbumzão mexendo Pode aproveitar Mas elas viram Vem que o pichane tá na pista Pode pra que nós arrepia Tua história no chão, dona ilha O prega mais gostoso do Brasil Pode um bichonho aí Pode um rolo com pressão aí Pode um rolo com pressão aí Pode um rolo com pressão aí Oh, morena linda não me deixa assim Eu sei que você foi feita só pra mim Oh, morena linda não me deixa assim Eu sei que você foi feita só pra mim Vem que o pichane quando chega faz assim Vem pra cá morena rocha em cima de mim Vem que o pichane quando chega faz assim Vem pra cá morena rocha aí De noite ela é minha, de dia eu sou dela Ela é minha, de dia eu sou dela Ela é minha, de dia eu gosto dela De noite ela é minha, de dia eu sou dela Ela é minha, de dia eu gosto dela Pra ficar bonito minha galera Olha o joguinho Banda pichone é pancadão, pancadão, pancadão Oh, morena vem me dar um beijão Banda pichone é pancadão, pancadão, pancadão Oh, morena vem me dar um beijão Ô Marina linda não me deixa assim Eu sei que você foi feita só pra mim Ô Marina linda não me deixa assim Eu sei que você foi feita só pra mim Banda pichone quando chega pra ir assim Eu fui pra cá Marina Rocha em cima de mim Banda pichone quando chega vai assim Prepara o joguinho minha galera Agora De noite ela é minha, de dia eu sou dela Ela é minha nega, eu gosto dela De noite ela é minha, de dia eu sou dela Ela é minha nega, eu gosto dela De noite ela é minha, de dia eu sou dela Ela é minha nega, eu gosto dela De noite ela é minha, de dia eu sou dela Ela é minha nega, eu gosto dela Banda pichone é pancadão, pancadão, pancadão Ô Marina linda não me dá um beijão Ô morena, vem me dar um beijão Olha o rolo com pressão, olha o bichão, olha o bichão Olha o bichão, olha o bichão A minha mãe sempre pergunta, filho, onde você tá? Eu tô no bregalage, tô botando pra quebrar O meu estilo é invocado, quando eu cheguei é um arraso E no pescoço, um cordão de ouro, vem Todo saradinho, sempre sorridente, na companhia do chefe Tô todo saradinho, sempre sorridente, de chevette ou de camaro Onde eu chego eu sou, chefe, sou putão, sou putão Sou da putaria, chego de mar, já da minha noite vira dia Olha o bichão, olha o bichão, olha o bichão A minha mãe sempre pergunta, filho, onde você tá? Eu tô no bregalage, tô botando pra quebrar E aí? E no pescoço, um cordão de ouro Todo saradinho, sempre sorridente, na companhia do chefe Todo saradinho, sempre sorridente, de chevette ou de camaro Onde eu chego eu sou, chefe, sou putão, sou putão Sou da putaria, chego de mar, já da minha noite vira dia Sou putão, sou putão Olha o lelém Sou da putaria, chego de mar, já da minha noite vira dia Eu sou putão, sou putão Sou da putaria, chego de mar, já da minha noite vira dia Sou putão, sou putão Eu sou da putaria, pra ficar bonito, vozinha pra cima 7191829109, falar com o Di Oliveira Produções, a mulher 7191829109, o Ralelec, Di Oliveira Produções, a mulher Quem gostou faz barulho aí, obrigado meu prefeito Um abração pra galera aí, todo mundo aí no camarote Vamos embora pichane, empurra moleque O que é do nome, o bicho não come mano velho Olha o marco que me leva aí Isso é pichane maninha Hoje a dor vão passar na sua casa Te levar pra gente ir pra balada Bote aquele seu vestido lindo Bote o salto alto e bote o cabelo Sua lanche quase invisível Passa todo inaprentido espelho Pode caprichar Que hoje eu quero você toda minha Bote seu batom, bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom, bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom Vambora, vai Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom, bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Vambora Bota aquela saia curtinha pra gente ir pra balada amanhã Pra galera aprender, pra galera aprender Baixa e baixa e ô Já não vi Hoje a noite vou passar na sua casa Te levar pra gente ir pra balada Bote aquele seu vestido lindo E aí? E aí? Eu sou alange e quase invisível Passa pose na frente do espelho Pode caprichar Pode caprichar, pode caprichar minha galera Pode caprichar, vambora Vai, vai, vai Ô bote seu batom, bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom, bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom, bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Vambora Aê mamãe Olha o pichinho aí Vem comigo assim, vem comigo, vem, vem Ô bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom Eu tô na porta do banheiro te esperando Eu tô na porta do banheiro te esperando Pode seu batom vermelho Mas eu logo te avisar Quando eu sair te pego e logo vou beijando Pode caprichar, capricha, capricha Bota pra cima aí Vambora Eu disse bote seu batom Bote seu batom de aí Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom Bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Ô bote seu batom Bote seu batom de aí Eu disse bote seu batom Bote seu batom Que hoje eu vou borrar com aquele beijo bom Bote seu batom 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 Quando a saudade bater Entendi que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Só quem sabe solta a voz aí Mas se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero me machucar Pra dar amor ao coração quem não tem Se você me deixar, não quero sono em um ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz, ele me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver desta dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando passar a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Só quem sabe solta a voz aí Mas se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração quem não tem Se você me deixar, não quero sono em um ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu fiz, ele me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Agora minha galera linda vai relembrar o velho amor E já levou o gaia, levanta a mãozinha pra cima aí Agora cê vai olhar pra pessoa e vai lembrar E vai falar assim Olha você não sabe amar Cê não sabe o que é amor Cabaré que eu não entre eu fecho Mulher que eu não mando eu deixo Empurra, pichane Não chora não, viu mãe Essa é pra comer água, velho Olha você não sabe amar Cê não sabe o que é amor Só jogou na minha cara Me pisou e me humilhou Você não sabe amar Cê não sabe o que é amor Só jogou na minha cara Me pisou Olha você não sabe amar Não sabe o que é amor Só jogou na minha cara Me pisou e me humilhou Mas tudo bem Você vai se arrepender Faz isso comigo Hoje amanhã eu faço com você Mas tudo bem Você vai se arrepender O mundo da morte Isso você pode crer Pode crer Pode crer Você vai se arrepender Faz isso comigo Hoje amanhã eu faço com você Pode crer Pode crer Mas você vai se arrepender Faz isso comigo Hoje amanhã eu faço com você É mamãe não chora não Vem comigo assim mamãe Vem, vem, vem Eu não vi Olha você não sabe amar Olha você não sabe amar Cê não sabe o que é amor Só jogou na minha cara Vem comigo Hoje amanhã eu faço com você Não chora não, viu mãe Olha, Leleque Aí pra matar a saudade do velho amor Abre a bola e solta o som, meu irmão Chora toda vez Dentro do nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez E vejo o seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver Tô sem astrar Por causa de você Pior que nada que eu passa Vai mudar sua decisão De separação Eu já conheço seus motivos Na coberta de razão Pra você E não serei o mesmo Sem o seu amor Sem o seu amor Se quer tarde pra me arrepender Se quer tarde pra me arrepender Mais um sucesso pra você Mais um sucesso pra você da Simbim Sentimentos corrompidos entre você Você partiu Você partiu Se ela é nosso amor Se ela é nosso amor Eu vou partir Vou de carona pra cidade linda Lá do interior Se um dia a gente se encontrar Nosso destino Se ela é nosso amor Se ela é nosso amor Um beijo Um beijo Um beijo Vou falar aqui no meu traveseiro A noite inteira A noite inteira sonhando Querendo te encontrar Querendo te encontrar Eu vou partir Vou de carona Pra cidade linda Lá do interior Se um dia a gente se encontrar Se um dia a gente se encontrar Nosso destino Se ela é nosso amor Eu vou partir Vou de carona Pra cidade linda Lá do interior Se um dia a gente se encontrar Nosso destino Se ela é nosso amor Se ela é nosso amor O que é de um homem Um beijo não Fome maluque A gente acorda de manhã Pra ir lá eu vou Até levar café na cama A gente se dá tão bem Compramos a aliança Tá na cara Nós te ama Mas o meu instinto cachorro Perguntou se eu sou louco Mas tá comprometido Num amor Disse que não Terminou Isso não Aquela onda gigante Mas se tiver um pai Ainda vou Sou vida louca É quero amar Alguém que me dê valor Que me respeite assim Do jeito que sou Tô divertido Safado Carioso Se preciso Se amar Eu vou amar Mas se brincar Eu tô perdido Yes Vambora Ela tomou meu coração Quer ser meu mozão Não tem mais pião Não tem discussão Ela tomou meu coração Vai Quer ser meu mozão, suíno do pichanha A gente vai acordar de manhã, bailar eu vou até levar café na cama A gente se dá tão bem, compramos aliança, tá na cara, nós se ama Mas o meu instinto cachorro, perguntou se eu sou louco Vai estar comprometido no amor, disse que não Terminou estudando aquela onda gigante Mas se tiver um baile ainda vou, sou vida louca e quero amar Alguém que me dê valor, que me respeite assim, do jeito que sou Bonito, safado, carinhoso, se preciso Se amar eu vou amar, mas se brincar, não tem Vambora! Ela domou meu coração, quer ser meu mozão Não tem mais peão, não tem discussão Ela domou meu coração, vai! Quer ser meu mozão Não tem mais peão, não tem mais peão Não tem discussão, ela domou meu coração Quer ser meu mozão, quer ser meu mozão Amado Batista Pra todos os amantes do arrocha É assim Eu tive um amor E o que? Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade É assim Eu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E o que? Meu solinho Quando você me quiser Quando resolver Me amar O que? Será que eu vou Acreditar? Será que eu vou? Não sei É assim Eu já abri meu coração Você me deixou do chão Com aquele olhar De quem não quer Só quem sabe Joga as bagunzinhas pra cima E canta comigo assim O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Eu quero ser seu rei Eu não sou ninguém Sou sentimento Na contra Eu sou seu fã 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 Menina Sou seu fã Olha o bicho Música Música Quatro roubos com pressão é Bahia Mais ou menos assim Tudo aquele sonho que sonhei O mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E o que? Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho não acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho não acabou Todo aquele sonho que sonhei O mundo de amor tão bonito Acredito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E o que? Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho não acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho não acabou Chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras Chega de mal